Trampas de elite? Cadê a trampa de elite? De ruana na área pra fazer você subir Mas se liga porque agora Agora! 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 Agora o bicho vai pedir! Vai! Tô chegando de bicho, tô chegando e é de bicho Pode parar com essa história e se fazer difícil Eu tô chegando, tô chegando e é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bombeira, não, se tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia, não, não quero confusão Mas vamos juntos, eu quero ouvir o Altas Horas Chegou! Trampas de elite? Trampas de elite? Osso duro de ruer? Pega ou pega geral? Também vai pegar você! Trampas de elite? Vai pegar! Trampas de elite? Osso duro de ruer? Pega ou pega geral? Sim! É UK! Toda! Pega ou pega geral? Que eu asso duro de ruer? Cadê vai ficar geral? Chega pra lá! T署! Chega pra lá! Chega pra lá! Tô chegando e pombasca Vai sair de repente! Sai na minha frente, meu irmão, sai na minha frente, meu irmão Você dele é de ladrão, porque quando eu pego, levou para a mão Quando eu mando o recado, eu vou na contramão Segunda bobeira, não, se tá na minha mão Segunda-feira, é só história pra contar Não tenho ideia, não, não quero confusão Mas vamos juntos, que hoje o bicho vai pegar E a criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora Mas a bala te puxa, hoje pode ser meu dia Pode até ser o seu, a de quem sei que eu vou ir embora Mas eu levo o que é meu Tropa de mentiroso, duro de ruer Pega o pé na geral, também vai pegar você Tropa de mentiroso, duro de ruer Tropa de mentiroso, duro de ruer Pega o pé na geral, também vai pegar você Tropa de mentiroso, duro de ruer Vai! E eu, Tazora! Quero ouvir assim, ó Mundo de concreto, pode derrubar É Tazora! Tropa de mentiroso, duro de ruer Pega o pé na geral, também vai pegar você Tropa de mentiroso, duro de ruer Pega o pé na geral, também vai pegar você Tropa de mentiroso, duro de ruer Pega o pé na geral, também vai pegar você Tropa de mentiroso, duro de ruer Pega o pé na geral, também vai Também vai! Também vai! Vai pegar você, vai pegar! Tá de bobeira! Muito bom! Muito bom!